Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje galera, a gente está aqui em Trancoso, no quadrado. A gente vai fazer um sobrevoa aqui com o drone, né? Captar algumas imagens. Então, bora com a gente aí nesse vídeo aí. Vamos partir agora os motores aí do drone. Vamos ir subindo aqui. Hoje o dia está bem bonito aí, ensolarado. Subir até uns 45 metros, até 50 metros. Tirar uma foto. Fazer um vídeo aqui, pegando desde esse lado direito aqui, até o outro lado aqui. A gente está aqui atrás, atrás da igrejinha aqui do quadrado, né? Muito massa. A igrejinha está aqui, ó. Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente pegar a igreja. Vamos um pouquinho para trás. Dá para fazer um vídeo aqui, hein? Vamos abaixar mais um pouco. Vamos para frente. A gente vai fazer um vídeo recuando. Ok, acho que aqui já dá para fazer um vídeo recuando, hein? A gente vai filmar só voando para trás. Aqui é o mirante, ó. O mirante que fica atrás da igrejinha. Vamos filmar agora ela de frente, né? Vamos dar um... Um giro aqui em volta. Alguns pássaros aqui, né? Olha, aqui na frente aqui é o mirante. Olha onde a galera tira a foto. Vamos pegar a igrejinha de frente aqui agora. Recuando. Aqui é a igrejinha do quadrado, ó. Vamos tirar uma foto aqui dela. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui em volta. Não tem nenhuma árvore grande aqui, né? Que a gente pode ir a colidir. Subir só mais um pouquinho. Ok. Agora acho que não tem nenhuma árvore aqui que possa atrapalhar, né? Tirar uma foto aqui bem mais distante aqui pegando a praia. Aqui na lateral a gente tem as pousadas, né? E restaurantes. Mais pra frente aqui, ó. Olha aqui, ó. São as pousadinhas aqui que a gente tem, né? As laterais aqui do quadrado. Essa igreja aqui é onde os famosos gostam de casar. Segundo o rapaz aqui deu informação pra gente, é cerca de 40 mil pra fazer um casamento aqui nessa igreja. Fazer um vídeo aqui aproximando. Depois, galera, confere aí no canal onde eu vou postar o vídeo editado, né? Fazer uma edição aqui desses takes que a gente tá fazendo. E a gente vai tá postando aí no canal, ó. Aqui na frente aqui, segundo o rapaz aqui falou com a gente, onde tem esses coqueiros aqui era a antiga praia dos artistas, né? Agora acho que virou praia dos nativos. Aqui também acho que foi gravada a novela Mulheres de Areia. Vamos dar um giro aqui em volta aqui, ó. Pegando aqui toda a praia aqui, né? Hoje a gente vai ficar nessa praia aqui da esquerda, onde tem esses coqueiros. Vamos fazer um take aqui girando. O dia hoje tá bem bonito, dia de sol. Massa! Tirar uma foto aqui, ó. Aqui é a igrejinha, né, gente? Cadê a igrejinha? Pra lá é a praia dos coqueiros, né? Fica pra lá, ó. Vou dar uma olhadinha aqui pra baixo. Subir um pouquinho o drone. Aqui é o encontro do rio, né, com o mar. Tem uma casinha aqui, ó. Que é bem famosa, não sei se é da... Por causa da novela. Mas é aquela casinha ali, onde o pessoal fica tirando foto. Vou fazer um take lateral aqui, ó. Girando, né? O dia hoje tá bem bonito. Vamos aqui um pouquinho pra frente. Dá uma olhada aqui nesse lugar aqui. Fazer um giro aqui. Aqui é a igrejinha, ó. Onde a gente tava. Aí a gente vai descer por aqui, atravessar o rio e sair aqui na praia. Tá baixando o nosso drone aqui um pouco. Se a gente consegue olhar aquela casinha, ó. Agora vamos voltar aqui com o nosso drone. Eu tava voltando aqui com ele. Aqui no cantinho do mirante. Tem um cemitério aqui, ó. Parece que tá desativado, eu não sei. Não tá chegando aqui perto aqui com o drone. Nesse cantinho esquerdo aqui, ó. Aí, galera. Segundo informações aqui, parece que enterra só o pessoal nativo aqui, né? Que mora por aqui mesmo. A gente tá atrás da igreja aqui. Tá retornando aí com o nosso drone. Aqui a gente tá na parte de trás da igreja. Só tentar fazer um vídeo ali na frente da igreja. Fazer um takezinho de lado. Só informação aí pra quem tiver vindo pra cá. Aqui é meio complicado pra estacionar, porque... As ruas aqui são bem estreitas. E... É todo lugar que dá pra deixar o carro, entendeu? A gente vai... Pegá-la de frente aqui. Vamos abaixar o drone, tentar fazer uma foto aqui. Vê se dá pra dar um giro aqui Pra vocês verem Os restaurantes aqui Aí a galera fica debaixo aqui Dessa Dessas arvorezinhas aí Bem legal Dá um 360 Pra galera ver Onde os famosos aqui Costumam Costumam vir aqui Terminar nosso voo Terminar nosso voo Com essa imagem aí Top Tá baixando aí nosso drone Galera Deixa eu mostrar aí Desse aí Pra vocês conheceram um pouco Desse lugar lindo aqui Top demais Que é aqui em Trancoso No quadrado aqui em Trancoso Na Bahia Tá baixando aí nosso drone Então valeu galera Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau